A gente viu o coração do céu hoje, isso pode ser um sinal, que a Jade fica. Ela viu fazer coraçãozinho na cara. Tem que só pegar várias coisas aqui. A gente vai se falar com a gente. É sério. De várias formas. E não falar dela, porque as pessoas lá dela pensam, sonham, beijam. Gente, será que eu sou a única pessoa que tô muito confusa? Olha, eu não consigo sentir o que o público sente pelo Arthur. Tem muita gente torcendo pelo Arthur. Eu achei um cara maneiro, joga bem. Mas eu ainda não sinto aquela firmeza, tipo, como a gente sente quando torcia pela Juliette. Como vocês podem ver, o bicho ficou triste, né, depois. No momento lá que a Jade falou, vamos eu e você no paredão, ele ficou meio assim, debochadinho. Ficou com a carinha de riso. Mas depois ele ficou abatido. Ficou triste. E assim, né, uma hora ou outra, eu os dois ia bater de frente. Uma hora ou outra. Isso ia acontecer.